A Madrugada Será que meu grande amor Ainda está me perando Tudo que fiz pra você Eu acho que ninguém faz Gritei a esperança da vida E o amor por amar o irmão Quando sai o sol A Madrugada Ser fina Venha, venha, meu Deus Venha, venha, meu Deus Amém.